Bom dia, queridos, senhoras e senhores, costumo dizer. Bom, satisfação, como sempre, poder estar aqui. Sou o Lucas, filho da Alfreda e da Rita, membro dessa casa, esposa da Camila e pai das bênçãos que estavam aí mais cedo. Maria Rita, Noá, Theo e Otto. É sempre uma responsabilidade a gente estar aqui, desde o primeiro momento que o Rocha Francisco nos convidou. E traz uma satisfação. Sempre digo que quem mais ganha sou eu do que vocês, porque a gente se debruça, a gente estuda. E hoje, quando eu vi chegando alguns irmãos diferentes aqui, sejam bem-vindos, eu falei, Roberto, quem é esse pessoal? A responsabilidade aumenta, então a gente espera poder partilhar um pouquinho a palavra com vocês e com todos os outros que estão nos visitando aqui. Antes da gente entrar na porção, vai Elé, e ele vai, para achar aí a 52ª porção, eu escutei um judeu messiânico falando um pouco sobre isso, americano, e eu achei importante a gente trabalhar um pouquinho isso, antes mesmo da gente entrar na porção. Nós, como os discípulos de Exua, sábado após sábados, estamos aqui estudando uma porção previamente definida, lendo textos previamente definidos, fazendo uma liturgia, canções milenares, orações, rezas, costumes que vêm de longo tempo, e isso pode parecer um contraponto com uma fala comum no meio cristão, que seria de, ah, isso tira a nossa liberdade, nós somos livres em Jesus para fazer o que quisermos, estudarmos o que quisermos, amém, isso é verdade. E ele trazia a seguinte reflexão, nós que seguimos essas tradições, discípulos de Exua, judeus ou não, a gente tem que estar preparado e pronto para responder, porque é que sábado após sábado, nós viemos, nos sentamos e seguimos uma tradição, estudamos textos previamente definidos, e ele traz duas respostas, e eu coloco mais uma terceira, começo por ela, a gente já trabalhou aqui, eu tenho visto, ouvido o Francisco falar, o Roberto falar, o Zé Maria falar, de nada vale se nós não praticarmos. Importante, praticarmos aquilo que a gente está aprendendo. Tiago fala, né, que quem ouve e não pratica, é semelhante, você está pedindo para aumentar um pouquinho ali, ó, é semelhante a quem fica contemplando a sua imagem na frente do espelho. Quem ouve e não pratica, não serve de nada. Então, esse é um primeiro ponto. E trago a reflexão de, é correto estarmos aqui estudando essa Torá, semana após semana, e a gente busca no exemplo do Rabino Yeshua, o nosso Messias. Os evangelhos contam que semana após semana, Yeshua estava na sinagoga. Semana após semana, Yeshua participava desses ritos. Esses ritos são milenares. Para o judaísmo, uma tradição milenar, ela se torna uma mitzvah. Uma tradição milenar se torna um mandamento. Pelo raciocínio de que, se o Eterno permitiu que dure tanto tempo, assim, essa tradição, então, ela se torna um mandamento. Talvez, para nós, como discípulos de Yeshua, isso não seja o suficiente. Até porque a gente vê tradições aí de 1.500 anos, 1.800 anos, e que a gente entende que não está correta dentro da igreja. Mas essa tradição de estudar a Torá, de ler os textos pré-definidos da porção da Torá, de estudar a Raftará, a gente encontra que Yeshua fez isso. Yeshua participou disso, e ele não só participou sentado, como ele leu. A gente encontra, né, o texto, quando ele leu lá, abriu a Raftará no texto do profeta Isaías. Ou seja, é bem antigo essa tradição. E Yeshua participou. E o importante é que ele participou. Ele não criticou. Ele não apontou erros. Ele não falou o que tinha que ser diferente. Não havia necessidade. A Bíblia conta para a gente que ele tomou parte naquilo. Então, este é um ponto. Fazemos, porque Yeshua fez. Yeshua participou. E o outro ponto, retomo Atos 15. O início do Evangelho, da mensagem de Yeshua, quando começou a ser apregoada ao mundo, aos gentios, às nações, ela chegou para pessoas que não conheciam Yeshua e não conheciam nada de Torá. Não conheciam nenhum dos mandamentos, nenhuma mitzvah. É diferente de hoje, que nós somos nascidos numa cultura cristã. Creia você ou não em Yeshua, seja você ou não ateu, nós vivemos numa cultura, tem uma tradição. Nós nascemos e somos frutos dela. Queira você ou não. Acredite você em Deus ou não. Então, a gente tem um certo modo de agir e de operar que é relativamente comum e nos traz, graças a uma herança cristã, nos traz um pouco mais próximos da Torá. Naquela época, o Evangelho estava sendo levado para pessoas que não conheciam nada. Que não sabiam sequer que existia um Deus único. Eram politeístas. Tinham práticas religiosas completamente distintas. E o que é que os apóstolos, depois de um concílio em Jerusalém, decidiram para essas pessoas? Elas vão fazer o quê? Como que essas pessoas vão se comportar como servos de Deus? Como que essas pessoas vão se comportar como membros do reino? Membros do reino. O reino dos céus, o reino de Deus. Então, era preciso um mínimo que essas pessoas fizessem. E esse mínimo foi dito. Se abster do sangue, se abster da carne sufocada. Se abster da idolatria. E se abster de relações sexuais ilícitas. Mas, não foram só essas quatro coisas que foram discutidas nesse congresso, nesse concílio em Jerusalém. Isso está bem descrito em atos. Lá, diz o seguinte. Vamos cobrar essas quatro coisas deles. Porque já tem Moisés que ensina o restante. Eles vão frequentar, eles vão participar dessa liturgia, eles vão estudar esses textos e pouco a pouco eles vão aprender. Eles vão aprender o que precisa ser aprendido. Então, por isso, nós estamos aqui. Por isso, nós entendemos que é lícito. Por isso, nós entendemos que acrescenta a nossa vida. E nós, mesmo igreja, dentes em Yeshua, judeus e não judeus, seguimos essa tradição. Porque entendemos que os nossos pais seguiram essa tradição. Os pais da igreja seguiram essa tradição. Yeshua o fez. Yeshua o aprovou. Assim como foi com os apóstolos para os gentios. Tá ok? Acho essa fala importante. Porque a gente pode ser questionado. E a gente pode ser criticado. Vocês não são livres. Vocês ficam amarrados a essa Torá. E não. Não é isso. Muito pelo contrário. Até porque a Torá, ela é conhecida como a lei da liberdade. No meio judaico. Tiago chama de lei da liberdade. Ah, é outra lei? Não, é a mesma. É a lei da liberdade. Tem uma questão de tradução aí. Fica para um próximo estudo. Ok? Então, a segurança para a gente estudar a Torá. A segurança para a gente estudar os profetas. Seguindo essa tradição que é milenar. E não é de mil, nem de dois mil. É pelo menos dois mil e quinhentos anos os textos da Raftoraz. E mais ainda os textos da porção da Torá. A gente se ancora que Yeshua o fez, os apóstolos fizeram e ambos aprovaram isso daí. Tá certo? Então, vamos para a porção propriamente dita. Vai, Elé. Bom, o resumo da porção, basicamente, é um capítulo só. Então, é uma porção relativamente pequena. A gente tem Moisés, aos 120 anos, se dirigindo ao povo de Israel para anunciar que ele não mais estaria à frente do povo, anunciar que ele seria retirado do povo, a sua morte. Ele dá palavras de ânimo para o povo conquistar a terra. Ele institui a mitzvah do haq-hel. A gente vai falar um pouquinho disso hoje. E ele encerra o capítulo com declarações de advertência sobre o futuro esquecimento da Torá por parte de Israel. Então, ele adverte o povo e fala, se vocês estão fazendo isso comigo presente, depois que eu for, eu tenho certeza que vocês vão errar muito mais. Então, ele já adverte o povo para falar assim, olha, eu estou avisando. Não vem com a ideia de que vocês eram desentendidos e desavisados. Eu estou avisando para vocês. Não esqueçam, mas ainda assim eu sei que vocês vão esquecer. Então, esse é o texto da Torá. Antes de eu entrar nos objetivos da porção, eu queria ler um texto com vocês que me veio ao coração enquanto eu estava sentado aqui. É o finalzinho da porção passada. Eu preciso que os senhores abram aí porque não está no texto. É o capítulo 30 de Devarim, Deuteronômio. Essa semana, conversando com a Rita, minha mãe, ela estava lendo um estudo de um piscanalista. Ele é judeu, ateu. E ele falava que ele fez uma pesquisa grande com os sobreviventes do Holocausto e teve um ponto que ele achou em comum em todos os que conseguiram sobreviver. Que eles tinham um objetivo de vida. Que eles tinham alguma coisa que mantinha eles vivos. A vontade de fazer alguma coisa. Eles tinham um objetivo na vida deles. Eu acho interessante porque, querendo ou não, é um trabalho que eu tento fazer com os meus filhos. Eu sempre pergunto, né? Por que Deus colocou a gente nesse mundo? E eles me dão a resposta. E a resposta está no versículo 20 do capítulo 30. Eu vou ler do 19, a partir do 19. 19 e 20 do capítulo 30 de Deuteronômio. Finalzinho da porção passada. Estou lendo com a tradução do David Stair. Convoco o céu e terra para testemunharem contra vocês hoje, que eu apresentei a vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, escolham a vida para que vivam, vocês e seus descendentes, amando a Adonai, seu Deus, prestando atenção ao que ele diz e apegando-se a ele. Pois esse é o propósito da sua vida. Amém? Repito. O capítulo, o versículo 20. Amando a Adonai, seu Deus, prestando atenção ao que ele diz e apegando-se a ele. Pois esse é o objetivo da sua vida. Tá bom? Que a gente não perca isso em mente. E quando a gente fala que a gente tem que se pegar a Adonai, teve um estudo que a gente fez aqui, né? Como que os rabinos definiram que a gente pode se apegar a Adonai? Como transformar isso em ações e feitos? Se apegando aos sábios, às palavras dos sábios, aos ensinamentos dos sábios que ensinam a Torá. Ok? Então, um adendo aí. Bom, vamos para os objetivos, então, aí da nossa porção. Destaquei somente três objetivos. Bom, porque o tempo já está avançado, a porção é pequena. Se a gente tiver tempo um pouquinho, a gente entra na Brit Radachá e na Raftará. Ok? Então, nós vamos identificar possíveis aprendizados referente à ordem das festividades do período atual. Nós estamos num período que tem grandes festas. Começou com o Rosh Hashanah, e a gente tem uma sequência de festas e celebrações nesse período que a gente está passando agora. Então, eu quero trabalhar um pouquinho isso com vocês. Entender que Deus vai à frente, mas também vai ao lado. A gente tira isso do texto, trabalha. E conhecer a cerimônia do Hak Hel e suas implicações para os dias atuais. Tá bom? Esse primeiro objetivo de identificar possíveis aprendizados referente à ordem das festividades que nós estamos vivendo agora, cabe destacar um ponto também. A gente já trabalhou isso, eu repito. Muitas coisas que nós fazemos, elas vêm de tradições. Essas tradições, elas estão registradas no Talmud. E é interessante a gente observar que uma das partes do Talmud, que é a Gemara, ela traz discussões sobre alguns trechos da Bíblia e sobre algumas decisões. Nem sempre essas decisões chegam-se numa conclusão final, chegam-se numa decisão final. Porque o importante não é a decisão final. O importante é a discussão de como que se chega numa decisão. Porque podem aparecer outros casos. Daí surge também aquele ditado que onde tem dois judeus, você tem três opiniões diferentes. Por que que eu falo isso? Eu vou apresentar algumas possíveis aprendizados referentes. Pode existir outros. Pode concordar com uns. Pode concordar com outro. Pode não concordar com nenhum e apresentar um outro. Então, são ensinos que a gente tira de um mesmo contexto, de um mesmo texto, sem inferir o ensino original, que isso não pode. Mas a gente vai tirando outros estudos daí. E fiquem à vontade, caso identifique algum outro diferente do que está aqui. Bom, nós temos pelo menos cinco pontos marcantes nesse mês que a gente está agora. O primeiro deles foi o Rosh Hashanah, que é o nosso ano novo judaico. O sábado de hoje, como o Rocha Francisco colocou, é um sábado especial. Porque é um sábado que está entre Rosh Hashanah e entre Yom Kippur. Só acontece uma vez no ano. Então, a ele é dado um destaque, chamado de Shabat Shuvah, sábado de retorno, sábado de arrependimento. O que seja. É o que nós estamos hoje. Depois, lá no dia 19, vem o Yom Kippur, que é o dia do perdão. Depois vem Sukkot. E, por último, no finalzinho de Sukkot, a gente tem o Sinhra Torá. Alegria da Torá. A festa da Torá. Então, essa sequência de festividades que a gente precisa conhecer, ela tem vários ensinamentos. Por que uma não é antes da outra? Por que uma não é colada na outra? Por que tem intervalo? Por que uma veio depois e essa ordem não está trocada? Então, os rabinos aí tiram vários estudos que podem nos ajudar na nossa caminhada do dia a dia. E eu quero trabalhar um pouquinho com eles, esses possíveis estudos com vocês hoje. Bom, primeiro, um resumo rápido. Eu sei que a gente tem trabalhado, eu assisti alguns vídeos na semana passada, acho que a gente, vi vocês trabalhando. Mas, enfim, o que a gente faz em Roche Rachaná? O que a gente celebra em Roche Rachaná? Além do Ano Novo. Então, tem uma série de coisas aí que os rabinos colocam, muito mais do que essas, enfim. Mas, é um momento em que a gente louva o Eterno, é o Ano Novo. A gente louva o Eterno, a gente engrandece o seu nome, a gente coroa ele como o nosso rei, a gente festeja o Ano Novo que chega, a gente faz planos para frente, como a gente costuma fazer no nosso Ano Novo. Vai, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou me comportar melhor, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu arrumo um marido para casar. E assim vai. E nós somos julgados, né? Na tradição judaica, em Roche Rachaná, o Eterno define se o nosso nome vai estar ou não inscrito no livro da vida por mais um ano. Isso é feito lá em Roche Rachaná. É importante a gente entender um pouquinho disso e eu repito, né? A cultura de um povo fala muito sobre esse povo. E faz parte da cultura de um povo os seus feriados. Então, quando a igreja se distancia desses feriados, se distancia dessas festas judaicas, ela perde todo o aprendizado que isso traz. Porque nós sabemos que o Brasil, sem sombra de dúvida, apesar de dizer que é um Estado laico, nós sabemos que é um Estado católico. Ou que seja, um Estado cristão. Os nossos feriados são todos, praticamente, todos não, né? Mas, sei lá, 90, 80% dos nossos feriados são feriados religiosos. Isso fala do nosso povo. Isso fala daquilo que a gente acredita. Isso leva as pessoas da rua em procissões. Então, nós temos toda uma ordem de festividades, momentos do povo separado por Deus. Festividades que fazem parte do reino de Deus, da qual nós nos inserimos através de Yeshua. Então, é importante a gente conhecer essas festividades. E Rosh Hashanah é uma delas. Então, Rosh Hashanah é o momento que a gente olha para frente. A gente não fala muito de perdão em Rosh Hashanah. Tá bom? A gente faz planos, a gente louva, engrandece a Deus, coroa ele como nosso rei. Isso faz parte da tradição de Rosh Hashanah. E Yom Kippur? Aí a gente tem o Shabat Shuvah, que é hoje, e o próximo momento, a próxima festividade, que a gente pode chamar, é Yom Kippur. O que acontece em Yom Kippur? Momento de reflexão. Momento que você para, que você vai pedir perdão. Perdão coletivo, perdão para a nação. Enfim, o Francisco tem trabalhado isso com a gente aqui. Terça-feira a gente trabalha mais. Depois de Yom Kippur, vem na sequência Sukkot. E o que é Sukkot? Sim, poucas palavras, bem resumidamente. O Eterno habitando em nós, O Eterno habitando no meio de nós. É interessante que é uma festa, tradicionalmente, biblicamente, ela é uma festa cosmopolita. O que é isso? Diferente da Páscoa, que era uma festa lá para os judeus, e que o estrangeiro não participava, A festa de Sukkot, ela é uma festa para as nações. Ela é uma festa aberta. Ela é uma festa que fala de povos vindo, subindo para celebrar Sukkot. Então, tem um significado um pouco diferente. E há rabino que diz que é o dia mais importante do calendário judaico. Que, por conta da diáspora, hoje Sukkot não tem a posição no calendário judaico que deveria ter. É comum, se você perguntar para um judeu médio qual é o dia mais importante, ele vai falar que é Yom Kippur. Mas, alguns rabinos defendem que Sukkot é esse dia mais importante. E, por último, sim, a Torá, a gente celebra a alegria de ter recebido a Torá. E ele é celebrado ali na sequência de Sukkot, encerra e coroa esse período de festas. Por que eu estou falando isso? Porque agora eu vou começar a trabalhar e lançar algumas perguntas. Por que uma festa na frente da outra? Então, a gente precisa ter o contexto geral dessas festas. Então, gravando. A gente tem Rosh Hashanah, a gente tem Yom Kippur, na sequência a gente tem Tabernáculos e, por último, a gente tem a Sinhra Torá. E aí eu começo, propriamente, o estudo. Por que Rosh Hashanah vem antes de Yom Kippur? Não poderia ser o contrário? Por que Rosh Hashanah vem antes? E esse vinho antes tem um significado. E eu trago do... Esse aqui eu não botei referência, perdão. Quem escreveu isso aqui foi o Irvi Bunin num comentário de Pirkei Avô. E ele escreve o seguinte. Primeiro, em Rosh Hashanah, fazemos planos para seguir em frente. E seguimos. Depois, em Yom Kippur, paramos e nos debruçamos sobre aquilo que poderia nos prender ao passado. E ele traz essa fala no seguinte contexto. Ele já... É do século passado. E ele fala assim. A geração mais forte e mais intrigante que eu conheci na minha vida foi a geração pós-Holocausto. De judeus pós-Holocausto. Eu vi pessoas que saíram dos campos de concentração e seguiram em frente. E essas pessoas não falavam, não se lamentavam, não falavam sobre o que tinha acontecido, não se lamentavam, não se arrastavam. Elas seguiram em frente. Passou mais de uma década para livros começarem a ser escritos, filmes começarem a ser feitos, cartas escritas começarem a ser abertas. E ele traz esse seguinte pensamento. Assim como em Rosh Hashanah, nós fazemos planos para o futuro. Independente do que aconteceu. Aí a gente segue. A gente segue. Dez dias depois a gente para e fala, opa, consegui seguir. Não fiquei preso e me revolvendo naquilo que podia me atrapalhar, me prender, me segurar. Aí sim, eu caminhei. Eu baixei a cabeça e fui. Igual um touro selvagem. Que a gente lê, todos sabem. Luz a minha cabeça com óleo. Enfim. Me dá a força de um touro selvagem. Salmo 92. E depois que você segue, você conseguiu caminhar, aí você para e fala, opa, deixa eu corrigir o que passou. E isso me chamou muita atenção, porque a gente vem de uma cultura, e um ensinamento, não estou falando que está errado, não. Só uma outra linha de pensamento. em que, para a gente seguir em frente, é importante resolver seu passado. Eu concordo com isso. Para seguir em frente, é importante resolver o passado. Mas a gente tem que ter cuidado para não ficarmos presos ao passado o tempo todo. E isso impedir que a gente siga em frente. Então, quando ele faz essa analogia, de que, primeiro, eu faço planos em Rocha e Rachaná, no ano novo. E eu ando. Dez dias depois eu paro, faço um momento de reflexão, e vou pensar naquilo que eu fiz errado lá atrás, e me arrepender daquilo. E consertar aquilo que fez errado. Quando a gente traz isso para o nosso dia a dia, cuidado. Cuidado para a gente não ficar parado, sempre no mesmo marasmo, se lamentando por uma condição, ou se lamentando por um fiasco que aconteceu na sua vida, e você não consegue ir. Então, é importante ir. Vai, se estrutura, vai chorando, vai brigando, vai guerreando. Andou, saiu daquela inércia, você fala, opa, consigo pensar, consigo refletir e resolver aqueles problemas que ficaram para trás. Tá bom? É uma forma de andar. Um outro caso. Rocha e Rachaná também vêm antes de Yom Kippur. Primeiro, em Rocha e Rachaná, a gente reconhece quem Deus é. Não é isso? A gente não coroa Ele como nosso rei, a gente louva o Eterno, a gente declara suas maravilhas. Depois, lá na frente, é que nós estamos em condições de nos arrepender, porque nós sabemos diante de quem nós estamos nos arrependendo. Se Yom Kippur viesse antes, a gente não saberia exatamente diante de quem a gente está se arrependendo. Isso é interessante, porque, pela tradição, quando que Deus nos julga? É antes da gente se arrepender. Olha que não pareceria lógico, eu me arrependo primeiro, e depois eu sou julgado. Mas não. A tradição traz que nós somos julgados em Rocha e Rachaná. E somente em Yom Kippur eu paro para pedir perdão. Então, eu conto uma história que o indivíduo estava sentado num banco, na praça, veio passando um cidadão e tropeçou no pé dele. Estava deitado lá tranquilo, sentado tranquilo. O indivíduo tropeçou no pé dele e caiu no chão. O cidadão, como um bom servo, enfim, um bom cidadão, ele falou, Ô, meu irmão, desculpa, levanta, ajuda, tudo bem? Ah, tudo bem. A pessoa vai e sai. E o ponto é o seguinte, imagina que na hora que ele, o indivíduo tropeça, ele percebe que quem tropeçou, na verdade, foi uma pessoa importante aí. Eu ia pensar num político, mas aí é difícil pra caramba a gente falar. O Rabino Marcelo. Quem tropeçou foi o Rabino Marcelo. E não foi uma pessoa desconhecida lá, não foi uma criança. A tendência nossa, é você, pelo amor de Deus, desculpa, perdão, senta aqui do meu lado, peraí que eu vou pegar uma água pra você. Esse tratamento que é dado quando você reconhece que aquela pessoa é uma pessoa eminente, ela tem uma posição na sociedade, ela tende a ser naturalmente muito maior do que se fosse uma pessoa desconhecida, que tropeçou, a situação foi a mesma. Mas o nosso tratamento é um pouco diferente. O nosso arrependimento, a nossa vergonha, ela é diferente. E daí a gente pode tirar o significado desse segundo caso. Em Rosh Hashanah, nós identificamos quem Deus é. Nós elevamos o Eterno. Aí nós estamos em condição de, em Yom Kippur, saber diante de quem nós estamos nos arrependendo. Isso é muito mais profundo. Porque você sabe quem Ele é. Você para e reflete que Ele é o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, Rei do Universo. Aí sim, um tempo depois, você tem condição de falar assim, diante dessa, diante dessa entidade, diante desse Deus, é que eu estou me arrependendo. E se a gente invertesse isso, a gente poderia, talvez, não dar tanto valor a esse arrependimento, porque a gente não sabe quão supremo Ele é. Um terceiro caso da Ordem das Festividades. Existe um intervalo entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. E cabe uma pergunta. Já que a gente, já que a gente reconheceu em Rosh Hashanah que Ele é o soberano, nós o coroamos, poxa, vamos pegar logo nessa sequência que a gente já está aqui, mais próximo dEle, e vamos logo pedir perdão. Poderia ser lógico, poderia ser mais fácil para a gente até, você já está ali, não alcançou um nível de entendimento, um nível de espiritualidade, então, já emenda em Yom Kippur. Mas não, não é assim que as coisas funcionam com o Eterno. E aí eu trago já um pedacinho da nossa porção de Deuteronômio 31. Então, vamos tentar entender por que Yom Kippur não é junto com Rosh Hashanah, por que que a gente lá não está no nível elevado de santidade, coroamos Deus, passamos o dia inteiro louvando o Eterno e a gente já não emenda no pedido de perdão. Do texto da nossa paraxá, no capítulo 31, verso 3, diz o seguinte, o Eterno, teu Deus, Ele passará diante de ti, Ele destruirá essas nações diante de ti e as herdarás. Esse primeiro ponto, o Eterno vai passar à nossa frente, Ele vai à nossa frente, Ele vai destruir essas nações e vai nos entregar. Aqui eu tenho um Deus fazendo tudo por mim. No versículo 6, porém, esforçai-vos e animai-vos, não temais nem vos atemorizeis diante deles, pois o Eterno, teu Deus, é quem vai convosco, não vos deixará nem vos abandonará. Então, a gente tem uma mudança. Ao mesmo tempo que Ele vai à frente, Ele também vai do seu lado. Você tem uma mudança um pouco de postura aí. Não adianta você achar que você vai sentar e que o Eterno vai fazer tudo para você. Eu gosto de um rabino português, ele usa muito esse termo, a providência divina, e Ele diz que a providência divina não fará tudo para nós. É preciso a gente tomar parte nessa labuta diária. Então, quando eu tenho um tempo entre Rocha e Rachaná, que eu entendi quem o Eterno é, eu coroei o Eterno, eu louvei o Eterno, eu tomei consciência dessas coisas, eu tenho ali dez dias, mas aí você tira o dia de Rocha e Rachaná, você tem pelo menos uma semana ali naquele meio, que é essa semana que nós estamos vivendo agora, como se a Torá dissesse para a gente assim, ó, volta para a sua vida diária, volta para, entre aspas aí, para essa sujeira do dia a dia, e passa uma semana, passa uma semana modelo, você está aqui no nível de espiritualidade, em Rocha e Rachaná, celebrando, volta para o seu dia a dia, vive uma semana do jeito que você tem que viver, aí depois você volta para cá e vamos se arrepender, mas eu preciso ver se você consegue seguir a sua vida na labuta diária, e assim é, com o texto da nossa porção, ele vai à frente, mas você tem que tomar parte, porque no final das contas, ele vai convosco, ele vai do nosso lado, ele vai à frente, mas ele também vai do nosso lado, não adianta sentar e achar que as coisas vão ser feitas, e essa semana que a gente está vivendo, se você não pegou isso ainda, a gente tem mais uns três dias para você tentar viver uma semaninha modelo, é como se essa semana se repetisse, de vez se repetir ao longo das outras semanas do ano, uma semana santa, isso serve de memorial para a gente. Ainda nessa mesma situação, nos dias de intervalo entre Rocha e Rachaná e Yom Kippur, vivemos nossos dias na sujeira do dia a dia, e mostramos ser possível chegar em Yom Kippur mais preparados e maduros. Funciona como uma semana modelo para o resto do ano, isso a gente viu. E todos esses dias, como uma preparação para Sukkot, esse seria o quarto e último caso que a gente trabalha nisso daí, e Sukkot é um dia especial, é um dia que as nações, é uma festa em que as nações vão celebrar junto com o Eterno. E tem uma tradição judaica de considerar todo esse mês de Itizre, que é o mês em que estão essas festividades, coincide em parte com o mês de setembro nosso, como o mês do reino de Deus na terra. Existe essa tradição. E a gente tem trabalhado aos poucos aqui a ideia do reino de Deus. E Israel funcionando como modelo para as nações, as nações vindo celebrar Sukkot e reconhecer a soberania do Deus de Israel, a gente precisa se preparar internamente. É como se a Torá dissesse Israel, se prepara lá em Rosh Hashanah, se prepara com Yom Kippur, porque as nações estão vindo. As nações vão vir. E a gente precisa estar pronto. Elas vão entrar no reino e a gente precisa estar pronto para receber essas nações. Então, existe também essa linha de pensamento que existe também essa linha de pensamento que essas festividades funcionam como preparação para Sukkot. E aí eu encerro essa parte colocando para vocês uma pergunta que o Rabino Marcelo sempre deixa no ar. Eu já vi o Mateus falando também. Será que o Messias volta em Sukkot, gente? Ele foi ressuscitado na Páscoa, Ele foi entregou o Espírito em Shavuot e tem Sukkot ainda. Uma festa que fala das nações. Longe de tentar achar os dias, apontar o dia, não é isso. Mas tem alguma coisa nessa festividade para as nações. Tem alguma coisa nesse período que não sei. Fica aí uma interrogaçãozinha. a palavra se fez carne, tabernaculou no meio de nós. Então, tem aí um sentido aí, fica um mistério. E se a gente não estuda essas coisas, também vai se perdendo. Bom, quero falar agora rapidamente sobre essa cerimônia chamada Raquel, ajuntamento. Então, vamos responder essas cinco perguntas. O que é essa mitzvah? Quem participava dela? Quando que ela é feita? Quais os efeitos esperados dessa cerimônia? E qual a importância dela para o dia de hoje? Ah, que réu. Então, onde a gente está tirando isso? Oh, mais coisa judaica? Não, a gente está estudando aquilo que o Eterno nos entregou na sua Torá, o seu ensino. Então, vamos ler lá no capítulo 31. Essa é uma cerimônia instituída nessa porção de hoje. Capítulo 31, versículo 10 de Deuteronômio. E ordenou-lhes Moisés, dizendo, ao fim de cada sete anos, no tempo fixado, no primeiro ano do ano da remissão, na festa das cabanas, quando todo Israel vier a comparecer diante do Eterno teu Deus, no lugar que escolher, lerás esta lei diante de todo Israel aos seus ouvidos, congrega o povo, os homens, as mulheres, as crianças e os peregrinos que estão nas vossas cidades, para que ouçam e aprendam a temer o Eterno vosso Deus, e cuidem de cumprir todas as palavras dessa lei, e que seus filhos que não tiverem conhecimento, ouçam e aprendam a temer o Eterno vosso Deus, todos os dias que tiverdes sobre a terra a qual ides passando Jordão para herdá-la. Então, esse trecho é um trecho da porção de hoje, é a instituição dessa cerimônia, e vamos então tentar entender o que é essa cerimônia. O que é a mitzvah do ajuntamento ou do hackhel? Então, a gente viu ali, até voltar, né, melhor voltar para responder. O que é essa cerimônia? É uma cerimônia feita de sete em sete anos, em que trechos da porção eram lidos. trechos específicos, trechos de Deuteronômio, trechos do Shemá, basicamente, alguns trechos de Deuteronômio eram lidos. Então, o hackhel é uma cerimônia instituída pela Torá, trechos específicos da Torá eram lidos em voz altas, a tradição depois colocou que era o rei quem lia esses trechos para todos os que estivessem ali presentes. Quem participava do hackhel? Todos. Todos participavam. Não é comum você ter mandamentos para crianças na Torá, por exemplo, mas era o mandamento. Aí, ó, no versículo 12, congrega o povo, homens, mulheres, crianças e peregrinos, é todo mundo. Todo mundo tinha que se reunir para participar dessa cerimônia. Então, o rei se colocava à frente do templo, se colocava à frente da tenda. Isso era feito durante Sukkot, num dos dias de Sukkot, era feita essa cerimônia de sete em sete anos. O ano do Shemitah, que é aquele ano de descanso da terra. Então, quando acabava o ano de Shemitah, na sequência você tinha um ano novo, logo depois você teria Yom Kippur, você tem Sukkot e durante a festa de Sukkot, de sete em sete anos, no ano seguinte ao ano do Shemitah, era feita essa cerimônia. Então, o rei lia para todo o povo, mulheres, crianças, peregrinos, trechos da Torá. E é interessante que, e é interessante, de novo, é uma cerimônia aberta para as nações. E aqui eu destaco um pedacinho pequenininho que o judeu daqui tira a ideia de que a gente pode levar nossas crianças para a sinagoga, que a gente pode trazer nossas crianças para casa de oração e fazê-las participar. Mesmo que às vezes elas corram, subam um pouquinho e desçam, isso faz parte porque isso coloca temor no nosso coração. Nem sempre a gente consegue manter os nossos filhos ali quietinhos, bem comportadinhos. Eu falo isso de cadeira, peço até desculpa para vocês se em algum momento atrapalha. Hoje, coitado, empurrou ali a cadeira, quase derrubou o outro, enfim, mas isso faz parte porque a gente precisa trazer as nossas crianças não só para aprender mas para que esse convívio este convívio seja impresso no coração delas e isso torne este momento agradável e a gente precisa tornar esse momento agradável para as nossas crianças. Isso aproxima dessa tradição, isso aproxima da palavra do eterno e essa cerimônia quando se trazia as crianças eu fico imaginando aquele povo todo reunido como que isso gera um certo impacto? Não é isso? E quando que ela é feita? Já disse de sete em sete anos depois do ano do Shemitah e eu digo para vocês o seguinte ela é feita ainda hoje ainda hoje essa cerimônia é feita eu busquei algumas fotos na internet acabei não colocando aqui mas em Sukkot de 2015 essa cerimônia foi feita e quem leu os trechos foi o Benjamin Netanyahu o primeiro-ministro de Israel e estava lá uma multidão reunida no Muro das Lamentações aí você imagina caramba o líder da nação o primeiro-ministro e várias autoridades lendo a Torá para o povo marcando que somos uma nação que segue e obedece a Torá por mais que tenha lá suas denúncias de corrupção suas denúncias enfim como tem em qualquer nação do mundo mas somos uma nação diferente somos uma nação que estamos aqui e nos rendemos a Torá então essa cerimônia teve em 2015 vai ter de novo em 2022 Sukkot de 2022 anota na agenda aí de repente é a data que a gente vai lá tá bom quais efeitos esperados com essa cerimônia o que a gente espera quando faz o Raquel então do texto da Torá a gente percebe que o objetivo dessa mitzvah é fortalecer o povo de Deus no cumprimento em observância da Torá e acrescentar no temor do Eterno eu quero ler com vocês duas definições sobre os objetivos do Raquel dessa cerimônia prevista nessa porção objetivos do Raquel nos dias de hoje tem a função de despertar o temor de Deus e uma dose extra de união de todos os judeus e uma demonstração clara de que o dever de cumprir a vontade de Deus e fortalecer o judaísmo deve ser comum a todos os judeus independente do nível religioso que eles se encontram então essa é uma definição lá do Rabad né um site que tenta agregar os judeus ao redor do mundo e cumprir a Torá não messiânico mas você percebe que olha firmamos a nossa identidade participar dessa cerimônia do Raquel confirma a nossa identidade como o povo judeu ele falando mas eu trago também uma definição do Mateus Zandona ser cheio do Espírito Santo não resolve tudo sozinho é preciso estudar suas leis para praticá-las como cantamos no Shema que a gente trabalhe com nosso coração com nosso intelecto com a nossa força e segundo ele a cerimônia do Raquel entre outras coisas os objetivos que estão lá descritos na Torá era para que o povo aprenda o povo aprenda a sua lei o povo ouça e aprenda e o interessante é que os rabinos colocam que não só para aprender mesmo se você não entende como é o caso das crianças leva também leva também vamos ouvir devagarzinho a gente vai aprendendo mesmo que você não entenda algumas orações feitas em hebraico mesmo que você não concorde o que os apóstolos falaram de novo lá em Atos 15 não devagarzinho eles vão aprendendo eles tem Moisés que ensina sábado após sábado então eles vão chegar lá mesmo que você já saiba você se submete e aprende novamente então é uma cerimônia importante e que reforça para nós o caráter de estarmos estudando estarmos nos submetendo estarmos interiorizando a lei do eterno bom eu vou fazer a revisão dos objetivos com vocês mas ainda não deu meio dia eu quero ler um trechinho da Brite Radachá tá bom bom o que a gente viu hoje então até agora não está como objetivos mas eu faço questão de reforçar porque nós estudamos e entendemos que podemos seguir essa tradição de sábado após sábado estávamos estudando treinos específicos da Torá porque vimos Yeshua participando disso e ele não criticou muito pelo contrário ele participou daquilo ali ativamente e vimos os apóstolos definindo que temos Moisés e ele vai nos ensinar pouco a pouco aquilo que a gente tem que aprender por isso nós estamos aqui mas os objetivos da porção propriamente dita identificar possíveis aprendizados referente a ordem das festividades do período atual então a gente viu que a gente precisa seguir em frente e não ficar preso ao passado mas é importante parar e corrigir esses erros conseguimos andar saiu da inércia para e conserta aquilo que ficou para trás essa pode ser uma mensagem porque Rosh Hashanah que é ano novo vem antes de Yom Kippur que é o dia do perdão um outro caso que a gente viu que Rosh Hashanah a gente coroa o eterno louva o seu nome e só depois a gente pede perdão por quê? porque a gente precisa reconhecer quem é Deus para saber diante de quem nós nos arrependemos então não é um perdão qualquer não é um pedido de arrependimento qualquer se eu fizer o Rabino Marcelo tropeçar eu tento ter uma reação se eu fizer alguém desconhecido eu tendo a ter outra reação é natural é nosso somos seres humanos e o eterno tenta falar isso com a gente reconheça diante de quem você vai pedir perdão um outro caso a providência divina não fará tudo por nós é preciso tomar parte na labuta diária isso porque eu tenho um intervalo entre Rosh Hashanah e Yom Kippur eu tenho um intervalo do momento que eu estou ali me aproximando de Deus alguns dias para eu viver aqui o meu dia a dia uma semana que eu consigo mostrar que olha vamos fazer uma semana séria e essa semana servir de modelo para o resto do ano e lá na frente eu peço perdão então essa semana entre uma festividade e outra pode trazer para a gente esse ensinamento de que o eterno toma parte dessa labuta diária nossa e que nós não fazemos tudo sozinho e também períodos de preparação para uma festa que talvez ainda não alcançou toda a sua glória e a sua magnitude e eu acho que ela não alcançou toda a sua glória e a sua magnitude que ela só será alcançada quando o reino de Deus vier a nós de maneira plena isso é uma fala minha alguns outros concordam com ela talvez porque tem alguma coisa a ver com o retorno do Messias mas isso é até certo ponto especulação bom segundo objetivo entender que Deus vai à frente mas também vai ao lado isso tem tudo a ver com a ideia dessa semana que existe entre Roche Rachaná e Yom Kippur nós temos que fazer a nossa parte ele vai convosco então nós temos uma ação ativa aí para ser feito nós precisamos confiar e labutar assim como ele fala para Josué ser forte tem ânimo e vai por último a cerimônia do Haq Hel instituída na nossa porção é uma mitzvah o que é a mitzvah do ajuntamento é essa porção que a gente se reúne de sete em sete anos para estudar alguns trechos da Torá todos participavam mulheres crianças estrangeiros homens enfim todos ela é feita de sete em sete anos os efeitos esperados dessa cerimônia a gente viu aí que é aperfeiçoar a nossa identidade que é nos levar a temer o eterno que é nos convencer de que precisamos estudar e aprender a Torá e propositalmente eu não respondi esse qual a sua importância para os dias atuais apesar dele ser feito ainda atualmente vocês observaram eu não falei disso daí e deixo para vocês qual a importância da gente conseguir parar imagina uma nação inteira de sete, sete anos nosso líder estudando e falando assim pessoal tem bênção e maldição esse trecho que eu li com vocês ah não era o doutoronome 28 28 doutoronome 28 quando ele coloca as bênçãos e as maldições ele falou assim escolhe o caminho bom que vocês vão vai se dar bem escolhe o caminho mal as maldições virão são textos lidos então isso tem uma importância para o dia de hoje mas eu deixo com cada um imaginar aí qual seria a importância para o dia de hoje tá bom eu quero ler com vocês para a gente encerrar Hebreus 13 de 5 a 8 faz parte aí da porção da Brite Radachá eu costumo dizer que se a gente observar bem o discurso de Exua a gente observa o discurso dos apóstolos entre outras coisas é claro da mensagem de remissão de Exua de nos aproximar da casa de Israel mas Exua foi tratado como rabino o mestre em vários momentos e assim foram seus apóstolos e o que eles faziam em grande parte era ensinar a Torá o estudo dos apóstolos o estudo de Exua o que era estudo estava sempre embasado na Torá e isso fazia parte do dia a dia da conversa deles e esse trecho é interessante porque a gente vê como que pega-se um trecho da Torá como que Tiago lançou mão de um trecho da Torá para trazer um ensinamento apostólico então vamos lá no versículo 5 5 a 8 falei Tiago né perdão ficou outro texto na cabeça de Hebreus Hebreus 5 a 8 mantenham sua vida livre do amor ao dinheiro contenham-se contentem-se com o que vocês têm porque Deus mesmo disse nunca faltarei a você nunca o abandonarei por esta razão podemos dizer com confiança Adonai é o meu auxílio não temerei o que me pode fazer o homem lembre-se dos seus líderes daqueles que lhes transmitiram a mensagem de Deus reflitam sobre o resultado do estilo de vida deles e imitem sua confiança Yeshua o Messias é o mesmo ontem hoje e para sempre versículo 5 de novo mantenham sua vida livre do amor ao dinheiro contentem-se com o que vocês têm porque Deus mesmo disse nunca faltarei a você nunca o abandonarei onde que Deus mesmo disse nunca faltarei a você e nunca o abandonarei a porção de hoje lá no eu não transcrevi mas é o versículo versículo 6 dessa porção de hoje acho que ela não está transcrita aqui não quando essa ideia de que faça sua parte mas eu não vou vos abandonar eu vou com vocês eu nunca vou faltar para vocês então de um texto da Torá o autor de Hebreus o mesmo Deus que falou que não ia deixar Israel sozinho para tomar a terra ele também fala eu pego esse texto e falo assim ó se ele não abandonou para entrar na terra fica tranquilo cara não tenha amor ao dinheiro porque o eterno não vai te abandonar ele está com você então uma forma aí que a gente vê o apóstolo acredito eu que tenha sido um apóstolo que escreveu o livro de Hebreus ensinando a Torá como que ela estava presente como que ela era aprendida ali sábado após sábado e aplicando aqui uma aplicação que aparentemente nada tem a ver com o que estava lá o texto lá de Deuteronômio mas ele lança a mão daquele texto para falar ó fica tranquilo o eterno vai com você ele está do seu lado ele não vai te abandonar amém os textos da Raftará são lindos maravilhosos mensagens de arrependimento para Israel não deixa de ler em casa torna a gente um pouco mais tolerante principalmente no sentido de que as promessas de remissão que lá estão para Israel elas vão acontecer elas vão acontecer o dia que Deus fizer vir a nós o seu reino de maneira plena todas essas promessas que estão em Joel e Miquéas elas vão se concretizar tá bom não deixe de ler em casa e orar e refletir inclusive para as nossas vidas nesse texto amém Shabbat Shalom obrigado a todos e a todos Legenda Adriana Zanotto